Oi galera, Senpai Carlos, Sensei Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. E no vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês um segredo que fez aumentar exponencialmente o nosso desenvolvimento nas artes marciais. Exatamente, não é só na academia que se treina, artista marcial tem dever de casa também. É isso aí pessoal, se você quer levar o Samurai Moderno para a sua cidade, conhecer o Kudo de perto e a nossa didática de ensino e ter uma experiência marcial muito interessante, nós criamos um questionário para poder mapear quais serão as primeiras cidades a receber o evento. Então é muito importante que você preencha o questionário e leve para a sua comunidade marcial para que a gente já possa mapear rapidamente e começar os eventos. É isso aí, então se inscreve no canal, pessoal também que quer ajudar o canal a crescer mais e a gente mexe em equipamento para melhorar áudio e tudo mais, pode nos apoiar através do Apoias que fica o link aí na descrição também. Vamos lá, vamos! Então pessoal, o segredo que a gente quer passar aqui vai ser dividido em duas dicas. A primeira delas é entender que você tem que estudar além da sua academia. Muitas vezes se a pessoa foca apenas naquele mundinho que ela vive dentro da academia, aquele grupo de pessoas, ela não vai ter um entendimento total de todas as outras possibilidades que podem acontecer, mesmo dentro do próprio estilo dela. Então o dever de casa é começar a assistir luta, porém a pessoa pode se questionar, mas eu já assisto luta, né? Pois é, é isso aí. Assistir a luta, mas sem aquele olhar de torcedor ou de simples entretenimento. Assistir a luta com um olhar mais clínico, com um olhar mais científico, para que você possa desenvolver nesse tipo de tarefa. E para começar a desenvolver esse olhar, você tem que assistir cada luta três vezes. Inicialmente você vai começar a observar apenas um lutador, depois apenas o outro lutador e depois o espaço entre os dois, esse controle de distância que está acontecendo ali. E você tem que começar a notar os padrões de movimento, os erros. Quem está olhando de fora sempre tem uma visão melhor, às vezes, que quem está lá lutando na hora. Porém você vai começar a notar como que um lutador começa a achar a abertura dos outros, ou como ele deixa de ver essa abertura, né? Deixa de aproveitar certas oportunidades, como que o outro reage. Então é bom dar essa olhada e procurar também, começar a entender o estilo de cada lutador. Ver quem é mais agressivo, quem é mais contra-golpeador. Esse estilo começa a separar os padrões de cada um ali. A segunda dica que a gente tem para passar para vocês aqui é que, depois de ter desenvolvido esse olhar clínico de conseguir assistir à luta e separar o lado do fã do entretenimento do lado do estudioso, é você escolher um lutador que ou você, ou parece com o seu estilo, não só na forma de lutar, mas na forma de peso, a mesma categoria, ou um lutador que você quer ser, quer ser parecido com ele. E é claro, sempre olhando a categoria de peso e tudo mais. Você pode escolher a partir da sua forma de luta. Se você luta em pé, se você luta agarrado, se você é um lutador de alguma luta de projeção. Por exemplo, se você luta em pé, você pode escolher um lutador contra-golpeador, se você é um contra-golpeador. Um lutador que usa o choque, o DI, que bate de encontro. Ou aquele lutador que ataca mais, que é mais agressivo. Se você, no caso da luta agarrada, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do jiu-jitsu, por exemplo, você pode escolher um cara que é da sua categoria, se ele é passador, se ele é guardeiro. E começar a buscar uma modelagem para que você possa, através desse exercício, ir assistindo várias lutas dessa pessoa que ou parece com o seu estilo, ou você quer ser igual a ela. Isso é fundamental. Quando eu iniciei no jiu-jitsu, eu fiz isso assim que eu peguei a faixa azul. Eu escolhi um cara que era um estilo que eu já queria fazer algo parecido com ele. Eu queria lutar parecido com ele. E eu fui pegando, fiz esse estudo em cima, escolhi um atleta, e todo dia eu assisti a alguma luta dele de 10 minutos. Fiz esse dever de casa durante muito tempo. E uma coisa interessante que acontece nesse tipo de atividade, é que fica gravado no seu subconsciente. E você acaba replicando esse tipo de movimento em alguma ocasião, mesmo que seja 2, 3, 5 meses depois. Exatamente. É importante separar esse lado mais emocional do fã, para você ter uma visão um pouquinho mais fria e específica sobre aquilo. E é importante, é fundamental você escolher pessoas que realmente sigam o seu biotipo, a pessoa que você é. Não adianta você ser fã do Mike Tyson e você é completamente diferente. Você não tem as mesmas habilidades ou mesmo o biotipo dele. Quando você treina, você vai ver se você é uma pessoa mais rápida, mais explosiva, você é mais alto, você tem um alcance maior, você movimenta mais. Então, busque pessoas parecidas com você e não só vejam o que ela está fazendo certo. Começa também uma certa competição intelectual ali e vê onde é que ela está errando. Onde que ela falhou quando ela perdeu, às vezes? Onde que ela falhou? Você vai começar a aprender com os erros dos outros também? Isso vai jogar lá para cima o seu desenvolvimento. É isso que você falou a respeito do biotipo. Às vezes as pessoas, até uma questão de fibra muscular também pode envolver isso. O cara é fibra lenta, fibra explosiva. Então, o que acontece? Às vezes o cara é fibra lenta e ele é um cara que lutaria melhor cadenciando o golpe, lutando através do volume e não da intensidade. Às vezes o cara é mais fibra explosiva, ele cansa mais rápido, mas ele consegue dar aquele combo, desferir aquela sequência de golpes mais mortal. Então, é interessante que você se veja, se avalie como que você funciona e escolha certo o seu modelo de treino. Ou seja, arte marcial não é só na academia. Então, a gente aprende muito observando também. A gente aprende mais ainda quando a gente começa a analisar movimentos, padrões e tudo mais. Mas leve isso com você e separe um pouco essa parte de torcedor e tudo mais. Até porque quando a gente fala de esporte, ainda mais se a gente vai para o MMA, tem todo um circo envolvido ali. E às vezes a luta mesmo, a técnica fica em segundo plano, né? É isso aí, pessoal. O bom artista marcial leva a arte marcial para todos os caminhos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou comentário, pedida de técnica, pode deixar aí também na seção dos comentários. Lembrando, pessoal, preencha o nosso questionário aí para a gente conseguir mapear quais serão as nossas primeiras cidades a receber os nossos eventos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber os vídeos que a gente faz toda semana. É isso aí. Uma outra coisa também, principalmente o pessoal que está pedindo história das artes marciais ou modelo específico, para fazer um conteúdo de qualidade, a gente realmente precisa investir em equipamentos de qualidade. Então, se você puder ajudar o canal através do apoio, você pode doar R$2,00, R$5,00, qualquer valor vai nos ajudar a fazer um conteúdo cada vez melhor. Contamos com vocês, pessoal. Bons treinos! R$5,00! 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 Obrigado.